Pela Fé Pela Fé Temos esperança Temos amor Nada nos faltará Seja em qualquer lugar Fé em quem nos criou Sei que nada fará me mudar Mesmo que eu testado aqui for O Deus na minha vida está presente aqui Nada me fará desistir Pela Fé Pela Fé A nossa salvação se cumprirá Basta pedir e crer Que em nossos corações Cristo habitará Pela Fé Temos esperança Temos amor Nada nos faltará Seja em qualquer lugar Fé em quem nos criou Sei que nada fará me mudar Mesmo que eu testado aqui for O Deus na minha vida está presente aqui Nada me fará desistir Pela Fé Sei que nada fará me mudar Mesmo que eu testado aqui for O Deus na minha vida está presente aqui O Deus na minha vida está presente aqui Nada me fará desistir Pela Fé O Deus na minha vida está presente aqui O Deus na minha vida está presente aqui Nada me fará desistir O Deus na minha vida está presente aqui 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 Obrigado.